Fala, Rovai, o editorial do Fórum 116, queridas, queridos e querides, eu vou falar dele hoje, o Lulão Cochalinda, que está no México, foi ao México fazer uma visita como um estadista, no momento em que o mundo clama por estadistas. O Lula vai ser recebido pelo Andrés Manuel López Obrador, o Anlo, que ganhou a eleição, como se tornou o primeiro presidente progressista da história moderna no México, porque o México teve uma revolução, foi a primeira revolução de caráter mais anti-imperialista, foi precursora no século XX, foi de 1910 antes da Revolução Bolchevique, com Emiliano Zapata, enfim. A Revolução Bolchevique foi em 1917, e aí o PRI ganhou, assumiu o poder e ficou 70 anos, 70, 70 e poucos anos, governando o México, e foi se tornando um partido do establishment, um partido de direita, até pode-se dizer assim, muito vinculado aos interesses já americanos, com uma certa independência, até por isso, em alguns momentos históricos, recebeu gente das ditaduras, como do Brasil, por exemplo, do Chile. Muita gente foi morar no México, e o Trotsky até foi morar no México, fugindo do Stalin, acabou sendo assassinado no México. Mas eu estou dizendo isso, contextualizando um pouco, porque essa visita tem uma importância geopolítica. O, talvez, provável, futuro presidente do Brasil vai se reunir com o presidente do maior país latino-americano depois do Brasil, que é exatamente o México. Ah, bom, mas o México é ligado à NAF, o NAF, o México já é quase que um território anexado nos Estados Unidos, é mais ou menos. O ano mostrou que isso pode ser feito de maneira diferente. Tem apresentado divergências, tem conseguido conduzir alguns acordos econômicos importantes com a China, com outros países, tem se aberto às relações diplomáticas, e o Lula, ao fazer isso, ele dá um sinal de que quer reconstruir uma América Latina soberana e livre. Enquanto o Lula faz esse movimento, é recebido no México pelo presidente da República, enquanto o Lula vai lá e dá entrevistas para os grandes jornais mexicanos, hoje ele deu uma entrevista para o Lar Rornada, que é um jornal também mais progressista, e fala sobre a questão da guerra e qual deve ser o posicionamento na América Latina acerca disso, como interferir para tentar diminuir a perda de vidas humanas, para que esse conflito seja o mais curto e breve possível. O Bozo, que é o nosso comediante, que não pode se dizer exatamente um palhaço, mas porque o palhaço traz alegria, ele está brincando de jet ski aqui na Praia do Gos, no Guarujá, aqui nas imediações da sede da fórum, vamos dizer assim, bem pertinho da gente, está o Bolsonaro brincando de jet ski. E assumir uma posição, e ontem eu fiz um falar rovai falando disso, que não é uma posição de todo errado. É preciso ter muita calma nessa hora. O Brasil deveria já estar se alinhando à Ucrânia, se alinhando aos Estados Unidos, fazendo ataques à Rússia, à defesa da Ucrânia? Eu acho que não. Nesse sentido, o Bolsonaro não erra. Ele acerta. O problema é que, num momento desse, tudo que se espera de um presidente, é que ele não esteja brincando de jet ski, mas que ele estivesse, como o líder do maior país da América do Sul e da América Latina, articulando um encontro do continente para discutir a crise. Como esses países vão se posicionar, como eles vão se movimentar, o que eles podem fazer para impedir a ampliação dessa crise. Esse era o papel de um presidente da república, que, infelizmente, o Lula não pode fazer da maneira que faria se tivesse na presidência, mas que ele dá sinais de que tem condições de fazê-lo, se voltar a ser presidente. Então, o exemplo do Lula, nesse momento, contra o do Bolsonaro, dão exata dimensão de quão bizarra é a atual presidência da república. Quão bizarro é a pessoa que conduz o destino do Brasil no momento desses. Então, eu quis trazer essa comparação aqui para vocês, para dizer que, ao mesmo tempo que o Lula está fazendo esse movimento, o Bolsonaro despista, porque ele não tem condição de fazer, de liderar pipoca nenhuma, e prefere ir se esconder do problema. Não é uma ação, vejam, o que o Bolsonaro está fazendo não é uma ação diversionista só. Ele está querendo se esconder desse debate, porque é muito pesado para ele. É muito difícil assumir uma posição agora e, de alguma maneira, está correta a diplomacia que está encaminhando o Brasil para ficar numa posição mais autônoma. Não entrar de bunda na janela do aviãozinho dos Estados Unidos. Enfim, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Tem muita água para rolar aí nos próximos dias. Essa guerra, vai ser discutido aqui daqui a pouco, essa guerra não está decidida. A que tem aí é uma cobertura absolutamente enviesada, tentando mostrar que o Putin já perdeu, enquanto a Ucrânia vai sendo destruída e dizimada. A verdade é que é isso. Hoje, a cada dia que passa, o controle russo no território ucraniano é maior. Então, como é que alguém perde a guerra dessa forma? Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau.